Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa TPC de Matemática e Ciências da Natureza. Meu nome é Mirna, estou com o PCNP de Matemática dos Anos Finais e sou eu que farei a apresentação de hoje. Na TPC da EFAC da semana passada foi falada sobre tecnologia e educação, de acordo com a proposta deles. E na verdade, quando a gente fala de tecnologia e educação, tem uma gama de assuntos aí para a gente explorar. Mas pensando, tentando conciliar o que a FAP traz e trazer algo aqui que os auxilie, eu pensei em falar sobre tecnologia e aprendizagem. Então, para isso, vocês assistirão uma conversa com o professor Anderson, Anderson, que adora tecnologia e ele conta um pouco da experiência dele com a tecnologia e a aprendizagem. Vou mostrar primeiro para vocês os objetivos da formação de hoje. Realizar uma leitura inicial como momento de acolhimento, sugerir uma atividade para o desenvolvimento de uma macro competência socioemocional, apresentar a conversa com o professor Anderson e comentar sobre a avaliação da última TPC. Isso aqui é um relato breve, uma biografia breve de Gonzaguinha e a leitura inicial de hoje é um trecho de uma música dele. Caminhos do coração E aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. É tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. Então, nessa parte eu vou trazer uma sugestão de uma atividade para o desenvolvimento de uma macro competência socioemocional. E a macro competência é a amabilidade. Essa macro competência é muito importante para as relações interpessoais e a criação de vínculos entre as pessoas para a cooperação, colaboração e a sensação de que não se está sozinho. Empatia, respeito e confiança são as competências relacionadas à amabilidade. Ao desenvolvê-las, você é capaz de colocar-se no lugar do outro, compreender e ser sensível às suas necessidades, tendendo a agir de modo cooperativo e não egoísta, preocupado em ajudar os demais e ser solidário. Então, acho que muitos de vocês devem conhecer esse calendário da empatia que foi do ano passado de dezembro. A cada dia tem uma ação que você pode fazer, mas pensando sempre no desenvolvimento da empatia, no desenvolvimento de se colocar no lugar do outro também. Então, aqui está o quadro, né? Para cada dia do mês eu tenho uma ação que pode ser desenvolvida. E aqui eu coloquei alguns exemplos daqueles quadrinhos que estavam lá mesmo. Procure algo positivo para dizer a todos com quem falar. Ouça os outros de todo o coração sem julgá-los, né? No desenvolvimento da escuta empática. Desligue os dispositivos digitais e ouça atentamente as pessoas. Deixe alguém saber o quanto você o aprecia e por quê. Trate a todos com gentileza hoje, incluindo você. Faça algo útil para um amigo ou membro da família. Então, como sugestões, o professor pode fazer um calendário para as suas aulas e aí em cada aula uma dessas ações da empatia. Os alunos poderiam escolher as ações que queiram realizar, né? Você pode fazer uma lista dessas ações e aí o aluno se sinta à vontade em escolher uma dessas ações. Ou pode ser feito um sorteio e você coloca todas as ações num pote, numa caixa e você sorteia para que tipo de ação que vai ser feita naquele dia. Espero que essa atividade auxilie vocês. Eu sei que quando a gente tem algo para desenvolver, vocês são incríveis, vocês são criativos. Cada um pensa de uma forma diferente e cada um tem a chance de desenvolver de forma diferente também. Penso que eu sempre trago as competências socioemocionais pensando em desenvolvê-las também em nós e uma forma de oferecer para os estudantes. Ela não precisa ocupar todo o tempo da aula, mas que a gente sempre traga um pouquinho delas em nossas aulas ou nas atividades ou até nas atividades que vocês oferecem remotamente para os estudantes. Então, nessa parte de vocês, vocês verão a conversa com o professor Anderson sobre o tema Educação e Tecnologia. Olá, professores e professoras. Como eu já falei no começo da TPC, que hoje o nosso momento seria uma conversa sobre aprendizagem e tecnologia. hoje estou aqui com o professor Anderson. Ele é professor e coordenador geral da escola Cecília Pereira, que é do Programa de Ensino Integral. E ele está aqui para trazer as contribuições dele sobre aprendizagem e tecnologia de toda a experiência profissional dele. Olá, Anderson. Olá, Mirna. Tudo bem com você? Olá, professores. Tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson, como a Mirna já citou. Já trabalhei em diversas escolas aqui da diretoria de Campinas Leste, entre elas o 31 de Março, o Telemaco. E vou estar com vocês compartilhando um pouco do que foi feito nesses anos de trabalho. Então, Anderson, para a gente ir começando aqui, depois eu sei que conforme a gente vai... Eu vou fazendo as perguntas, os assuntos vão aparecendo, porque quando a gente fala de educação é isso. A gente fala de uma coisinha e aí aparecem os outros assuntos. E aí, se você quiser complementar além das perguntas que eu tenho aqui, você fica à vontade. Então, nesse comecinho, conte um pouco da sua trajetória na educação e o seu interesse pela tecnologia. É interessante, porque, como vocês podem ver um pouco até pela camiseta, não sei se se reconhece, eu sou totalmente nerd convicto. Daqueles bem fissurados que o sonho, o projeto de vida era ser jogador profissional de videogame. Pena que ainda não existia nessa época, porque eu sou um pouco mais velho. Quando eu passei na faculdade e comecei a estudar, também não era um dos projetos de vida a dar aula. Mas eu acho que, como aconteceu com muita gente, aconteceu e acabou tornando a minha paixão. Comecei trabalhando no Telemaco, onde me descobri professor, mais que professor, tinha até um possível talento em trabalhar com educação. E depois eu fui me desenvolvendo e desenvolvendo as minhas práticas. Até que casou essa parte nerd com a parte do professor. E chegando, depois de um tempo, aplicando algumas ideias mais simples, com a sala de informática que iam me aparecendo, até chegar o momento em que a gente tem que participar e construir as nossas disciplinas eletivas. Que é onde realmente essa propensão a trabalhar com tecnologia apareceu muito mais. aquela dificuldade de achar um professor que trabalhasse com os projetos de vida voltados a jogos digitais, a engenharia da computação. E o meu interesse por conhecer um pouco mais desse mercado, dessa construção, de construir esses aplicativos, de construir esses programas, fizeram com que eu fosse buscar um pouco o conhecimento para desenvolver as eletivas com os meus alunos. Aí não parou mais. Começou a juntar tecnologia em sala de aula, modelagem matemática, tudo que era possível a gente fazer e trabalhar com exemplificação utilizando computador ou uma tecnologia ou programação desplugada, a gente tentava fazer utilizando essas metodologias. E acabava dando muito certo, agradando tantos alunos e dando muitos resultados também, o que é mais importante para a gente quando a gente está desenvolvendo um trabalho. Ah, bacana, né? E assim, e pensando nesse momento que nós estamos, que de repente estava todo mundo muito seguro nas suas aulas, nas suas aulas presenciais, e da noite para o dia, como a gente costuma dizer, tudo mudou, né? Nessa relação do professor e o aluno, e a tecnologia teve que ser inserida nisso, né? Para ver a interação e para ver o meio para difundir o conhecimento mesmo, né? E para você, quais os recursos tecnológicos que podem ser usados na educação e que talvez você já tenha usado antes um pouco? O que pode ser usado é, na verdade, o que você gostar, né? Cada professor, cada disciplina, tudo que você pensar tem uma aplicação, tem uma metodologia, tem uma adaptação que você pode fazer. desde transformar um Google Formulário em um jogo, usar sites que criam jogos para fazer a programação e desenvolver aí a capacidade de entender o que é um algoritmo para um aluno, utilizar jogos digitais para fazer recuperação de matemática, por exemplo, os jogos que estão disponíveis na plataforma Contigo Mais, e tudo isso são coisas que a gente vai usando e vai se habituando a usar no dia a dia, fazendo as coisas funcionarem. Coisas que eu já utilizei tanto hoje como professor coordenador ou como professor de matemática, que são as plataformas que eu acho mais simples e que dão um resultado muito, muito bom. O Google Formulários que abre uma gama com um pouco de criatividade e um pouco de disposição, você pode fazer coisas incríveis, jogos maravilhosos, eu acho que é a melhor ferramenta que a gente tem para esse momento, onde a gente precisa aprender com tecnologia e utilizar essas ferramentas de uma maneira muito prática, muito dinâmica. Então, você consegue desenvolver ali a devolutiva para o aluno, você consegue fazer com que o aluno trabalhe através de um jogo e tudo isso ainda pode ser colocado dentro de uma plataforma que calcula as notas automáticas para a gente. é uma coisa que aprendendo bem, a gente consegue utilizar de uma maneira incrível em sala de aula. Ó, pessoal, valiosas dicas aí do professor, com a experiência dele e pensando nas possibilidades de uso que a gente tem de coisas que estão próximas de nós e possível de aprender, de melhorar. e quais as dificuldades em trabalhar com esses recursos? Eu, sinceramente, não posso falar muito das dificuldades por conta da minha disposição, né? Eu sempre gostei muito, então foi sempre muito prazeroso, mas eu posso compartilhar algumas dificuldades em encontrar pela equipe, pelos colegas e até por mim em determinadas situações de aprendizagem de plataformas um pouco mais complexas. a gente encontra algumas dificuldades referentes ao medo de mexer com tecnologia, ao medo que tudo dê errado, ao medo que a gente comece a fazer alguma coisa com tecnologia e pegue fogo, que o computador comece a pegar fogo. A gente tem medo de trabalhar com tecnologia e o nosso aluno saber mais que a gente conseguir desenvolver alguma coisa que vai além do que a gente preparou. A gente tem medo de não conseguir dominar totalmente a ferramenta e ficar faltando alguma coisa. Então a gente tem diversos medos que a gente tem que ir vencendo no dia a dia e acompanhando e trabalhando e pra vencer esses medos só tem um jeito, é trabalhar com a tecnologia. Se a gente não trabalhar, não colocar em prática, não errar e acertar, não tentar, a gente não vai conseguir superar esse medo e não vai conseguir desenvolver bons projetos, bons trabalhos. Então você aí que está com medo, está receoso, ah, eu vou tentar fazer isso, vai dar certo ou vai... Não, eu tenho alguns conselhos. Primeiro, o seu aluno vai saber mais de tecnologia que você. Não adianta. Isso você tem que estar preparado. Segundo, alguma coisa vai dar errado. É importante você saber que você vai precisar ter jogo de cintura pra uma situação ou outra. E terceiro, seu aluno vai adorar aplicar aquilo que ele conheceu ou conhecer alguma coisa nova através da tecnologia que ele já ama e já utiliza. Então, essas três coisas você tem que ter em mente sempre pra se preparar pra uma atividade que envolva tecnologia. E que a gente tanto fala, né, que o erro na aprendizagem, né, ele é tão oportuno, né, porque... E a gente não quer errar, né, a gente não sei de onde que a gente criou isso, que a gente só quer acertar, né, só que não vai ser assim, nem na nossa vida não é desse jeito e nem com aprendizagem, porque quando a gente erra, é o momento da gente refletir por que que errou, né, e qual e qual outra possibilidade, né, o que que a gente pode fazer pra melhorar aquilo, né, e nós, assim, nós profissionais de educação no geral, e eu me incluo também, que eu tenho, também tenho os meus medos, né, também tenho meus receios, né, eu lembro que antes da, antes da pandemia eu era muito convicta naquilo que eu fazia na aula e pra mim aquilo bastava, tá, que eu era muito segura da intenção que eu tinha de aprendizagem com os meus alunos, né, que isso era uma coisa que eu costumo dizer, e mais com a pandemia eu falei, ai, vou ter que olhar essa, essa plataforma aqui de aprendizagem, ai, eu vou ter que, falei, vai, você vai ter que ver, porque agora você vai ter que mostrar para os professores quais as possibilidades disso, porque embora eu tivesse muitas críticas em relação a isso, né, essas minhas críticas cegava pela oportunidade que você pode oferecer e a chance que você dá para o seu aluno de ter contato com a matemática, né, que é a minha área, dele ter contato por outros meios de aprendizagem, né, e é claro, né, o professor sempre intervindo, o papel do professor sempre vai ser esse, né, nunca vai ter algo, nunca vai ter uma máquina pronta, né, não sei se eu estou falando bobeira, Anderson, nunca vai ter algo tão pronto para ensinar os alunos, né, sem contar dos outros aspectos que está ligado à educação, ao ensino, né, que é o relacionamento também, né, desenvolver as competências socioemocionais também. O que acaba acontecendo é que a gente sempre ouve na teoria, ai, o professor é o mediador do conhecimento, o professor tem que mediar o conhecimento, ele não é mais quem passa o conhecimento, ele vai ali trabalhar desenvolvendo esse conhecimento junto com o aluno, e o trabalho com tecnologia vem justamente nessa parte, seja ele trabalhando uma função lá no GeoGebra, onde a gente pode mudar os coeficientes e analisar o que está acontecendo, então a gente não vai falar mais para o aluno, ai, quando eu aumento o meu coeficiente linear, a reta fica mais inclinada para lá ou para cá, quando eu diminuo fica para lá ou para cá, a gente vai deixar ele experimentar isso e concluir junto com a gente, seja no FET, né, PHET, porque sempre eu vou procurar o dito errado, então é bom soletrar, que é um simulador para quem tem aulas de ciências da natureza, onde você vai colocar uma situação experimental para o aluno, ele vai ver o que está acontecendo ali e discutir com você, professor, o que aquilo significa, como que aquilo funciona, então a tecnologia, ela vem justamente para fazer o que? Nos tornarmos mediadores do conhecimento, não mais aquela pessoa que chega para a tabuas rasas e passa, passa, fala, fala, fala e resolve, ela permite que a gente, sem muitos recursos, que a gente consiga trabalhar com os experimentos que antes eram inviáveis. Sim, e quanta, e abre um outro universo, abre um outro leque do que pode fazer, além dos recursos só materiais, se a gente pensar nisso. E quais as possibilidades, Anderson? Quais as possibilidades que a gente tem aí nesse mundo? É interessantíssimo, porque são infinitas as possibilidades. Eu vou falar aquelas que eu tenho mais domínio, caso alguém pergunte e eu consiga responder. Mas, por exemplo, uma coisa que eu adoro fazer e gostava muito, os alunos também respondiam bem, é trabalhar funções no GeoGebra. Então, a gente sempre tem uma dificuldade muito grande para transpor o gráfico da função, colocar ele ali para se mexer, ver o que acontece quando eu mudo um coeficiente ou outro na função. A gente tem que fazer no GeoGebra, você consegue fazer isso de uma maneira só, com uma função só, alterando digitalmente os coeficientes. A gente tem ali uma dificuldade enorme, enorme, para fazer com que os nossos alunos calculem alguns algoritmos que a gente nem percebe que são algoritmos. Vou dar um aqui que é horrível, que eu não recomendo que vocês façam isso com os alunos de vocês. Mas, por exemplo, o aluno que gosta de fazer a fórmula de Bhaskara, que gosta de usar ali para resolver a equação do segundo grau, você pode usar o Excel para que ele entenda ali programando uma fórmula como ele vai idealizar esse cálculo. E são programas que a gente tem. O FET, que é um simulador, você pode simular experimentos de química, de física, de biologia, que vão fazer com que o aluno consiga visualizar ali os experimentos de uma maneira muito mais... Boa parte das nossas escolas não tem um laboratório propício para fazer alguns experimentos, a gente consegue ali fazer com que no FET ele tenha acesso a esses experimentos de uma maneira mais prática, mais divertida. hoje mesmo me mostraram uma possibilidade a mais. A minha professora de língua inglesa, a Luciane, ela me enviou um jogo, eu não vou lembrar o nome da plataforma agora, onde ela utilizou uma plataforma para construir palavras cruzadas digitais. Então, o aluno preenche essas palavras, faz um quiz e vai marcando pontos e ele salva as pontuações dos alunos. com isso, o aluno está vendo o coleguinho e está estudando para acertar mais que o coleguinho. Uma competição ali é, de certa forma, até saudável. E o que eu mais gosto, deixei até por último, o que eu mais gosto, que eu sou apaixonado, viciado nisso, quando os professores fazem, eu faço a questão de responder até saber todos os caminhos possíveis, é construir jogos de escape rooms no Google Formulários. Quem pensou que o Google Formulário, ele poderia ser um videogame, não esquece isso, um videogame que trabalhe para a educação. Tem a, essa ideia não é minha, eu pesquisei, fiz uma formação com os meus professores e eles aplicaram, um questionário muito bom da professora Paula, que é de História, e a professora Sandra Lee, que é de Matemática. Essas duas professoras, elas combinaram as disciplinas e fizeram um escape room no Egito sobre a cultura egípcia, que era a área que a professora Paula precisava trabalhar, e os sólidos geométricos, que era a área que a Sandra Lee precisava trabalhar. E qual que era a ideia? Eu fiquei vidrado, respondi muitas vezes. Você entrava dentro de uma pirâmide procurando um tesouro e tinha que ir respondendo questões de história e de matemática para conseguir sair vivo da pirâmide. Então, você passava ali para uma interpretação. Essas são algumas das possibilidades. Tem muitas outras que você pode trabalhar e pode desenvolver com os alunos. E daí, o Pai Google nos ajuda muito. Se você pensou em alguma coisa e acha que não existe, coloca no Google que você acha uma coisa parecida e você acha até o tutorial de colocar em prática a sua ideia. Então, isso é muito importante. Ter noção que há alguma coisa parecida já sendo feita e você pode adaptar ao seu trabalho e fazer uma coisa maravilhosa. porque tem algo que a gente já julga como você falou por causa do medo a gente vai falar isso aqui é muito simples só que mais do que simples do que as nossas aulas presenciais o formato que eram e era sempre oferecida daquele mesmo jeito mais batido que aquilo e assim eu acho que os alunos também nos observam a nossa evolução quanto a isso e o nosso crescimento porque eles entendem mesmo eles vão saber mais mesmo só que a gente está usando como outra ferramenta a gente está usando como para proporcionar aprendizagem ele vai falar nossa, olha o professor está está fazendo um negócio aqui está ficando melhor a primeira atividade não foi muito legal mas a segunda a segunda foi mais legal e a terceira e assim vai evoluindo nesse processo todo e esse saber mais também é relativo a gente fala que ele sabe mais porque ele tem uma facilidade maior em lidar ele não sabe que aquilo que você está usando podia ser usado com o objetivo que você está tendo isso é verdade isso é incrível você vai muito mais que qualquer disciplina você vai ensinar possibilidades e como seu aluno raciocinar aquela ferramenta que ele já tem sim sim é verdade eles sabem fazer aquelas buscas de interesse ou só fica acessando vídeos ou só os joguinhos que eles estão acostumados e que eles gostam na verdade a gente tem a chance de mostrar um outro universo da aprendizagem então vamos usar tudo isso que você gosta vamos ver o que você pode aprender com isso o que dá para a gente aprender mais como que o professor se prepara para esse universo tecnológico olha essa parte é uma vou dar assim uma triste notícia ele se prepara fazendo não isso por experiência própria tá ano passado a gente entrou em pandemia e eu estava entrando na coordenação meu Deus que loucura para onde que eu corro aonde que eu vou como é que eu estou sabendo que a gente vai ter que modernizar tudo que a gente fazia na escola eu propus aos meus professores que toda quarta-feira depois que acabasse o expediente eu ia fazer um mini curso de tecnologia porque tem alguns recursos que eu poderia passar para eles e fiz esse mini curso a maioria dos professores participaram eles entenderam ali como fazia o básico mas boa parte das ferramentas se perderam porque eles não utilizaram eles utilizaram aquelas ferramentas que eles gostavam e nessas ferramentas eles se desenvolveram muito muito alguns professores são geniais agora construindo formulários outro o Google sala de aula é maravilhosamente bem organizado tem professores que gravam videoaulas que eu nunca ia conseguir gravar igual com tanta tecnologia com tanta coisa colocado ali chamando a atenção do aluno e isso porque eles conseguiram se desenvolver através da necessidade que eles tinham e através das buscas que eles fizeram hoje tudo é muito fácil quando você quer aprender alguma coisa você pode simplesmente ir na internet e buscar e a partir desse tutorial construir aquilo que você achar necessário vou dar um exemplo assim absurdo sou fissurado e nerd estou construindo uma máscara de homem de ferro que abre e fecha para mim como que eu fiz isso? tutorial do youtube então coisas assim que parecem absurdas você encontra como fazer na internet imagina as mais simples então você pode buscar e aprender se preparar com isso lógico há diversos cursos que vão ajudar que vão favorecer mas enquanto não tiver essa cultura de que eu posso aprender sozinho de que eu tenho que praticar aquilo que eu quero a gente não vai conseguir se desenvolver verdadeiramente a minha dica seria escolhe uma coisa que você quer aprender e aplicar com seus alunos e se desenvolva bem nessa coisa pode ser no google formulário no google sala de aula o que você desejar a partir do momento em que você adquiriu essas habilidades você conseguiu aprender você tenta desenvolver um novo mecanismo uma nova ajuda e isso vai fazer com que você vá aprendendo de pouquinho em pouquinho a ter uma gama de ferramentas muito grande então não tem pressa vai tentando devagarzinho busque o que você quer fazer e coloque em prática é esse o caminho para se preparar para conseguir trabalhar com tecnologia e você falando isso que hoje a gente consegue aprender qualquer coisa pelo youtube é verdade você quer aprender sei lá eu dou meus exemplos meus exemplos de comida que eu adoro cozinhar então eu vejo uma receita tudo agora é muito automático na nossa cabeça ah eu quero fazer não sei um macarrão tal ah você coloca lá na internet é claro que você tem N receitas você tem muitos canais tal mas aí conforme você vai vendo você vai vendo você vai vendo que aquele aquele lá é o que dá mais certo comigo é isso que você falou quando você vai se aperfeiçoando né e aí você vai já conseguindo fazer tem uma palavra que eles usam para falar isso é você já consegue distinguir ali daquilo que você gosta que tem mais a ver com você e tal tem um um primo nosso né é ele aprendeu fazer aquele foguete com garrafa pet viu um tutorial a gente falou mas nossa como você conseguiu fazer esse foguete ele fez o foguete ele fez até o paraquedas o negócio estoura depois abre um paraquedas mas ele aprendeu vendo vídeo no youtube isso é outro aspecto né para falar para os alunos olha vocês querem aprender tal coisa então vamos usar o youtube não só dos vídeos né que vocês gostam mas também pensando na aprendizagem né e é incrível como essa cultura de aprender por si mesmo aprender fazendo vem crescendo né que a gente chama de cultura de cultura maker maker e é uma coisa muito legal de se trabalhar eu nas minhas eletivas enquanto professor ou eu e o professor a aula a gente trabalhava muito assim então a gente passava uma base para os alunos e a partir disso eles definiam o que eles gostariam de construir e iam construindo eram as aulas mais tranquilas que a gente tinha porque a gente só tinha que ir auxiliando e a gente aprendia muito com os alunos então eu quero fazer um mecanismo que me envia uma mensagem quando eu não tomei água então a gente estudava a programação com eles e eles estudam eles aprendem eles fazem coisas assim que a gente fica de boca aberta depois eu já vi aluno fazendo com essa cultura maker que a gente também pode aplicar desde fazendo coisas simples como um carrinho de controle remoto que anda até um identificador de assédio dentro dos ônibus que foi um projeto de alguns alunos meus então quando você dá um objetivo para o aluno ou dá um objetivo para você mesmo e vai atrás para concretizar aquilo que você quer tudo fica mais fácil e o aprendizado fica mais significativo tanto para você quanto para o aluno então eu quero construir um jogo para o meu aluno pesquise você vai achar como conseguir esse jogo do jeito que você quer e daí você consegue avançar de acordo com o que você precisa é aquela coisa da auto aprendizagem e a gente se perceber naquilo ali eu lembro quando assim antes da pandemia eu entrava no site eu queria que tivesse tudo pronto ali para mim na tela mas que negócio chato e a gente percebia isso também um pouco das pessoas dessa impaciência de olhar para uma tela e tentar entender quais informações que tem ali para você ir concluindo as etapas ou para você acessar o site então olhava nossa eu quero pronto não agora não agora eu olho vejo então aqui eu tenho essa opção aqui eu tenho um outro até você entender de que forma aquilo é apresentado para você igual a sede hoje a sede tem muitos recursos do que do que é um ano atrás que seja antes da pandemia eu ia falar de cinco anos atrás não mas basta falar a sede antes da pandemia o que ela tinha e agora a estrutura que ela ganhou e todo esse sistema que a gente tem na Secretaria da Educação como daqui a pouco assim tudo vai estar conversando os dados de um vai estar ligados com outros mas acho que penso que tem que caminhar dessa forma mesmo e também a gente pensar nisso a nosso favor e também pensando assim algumas coisas para dar menos trabalho em alguns aspectos não da gente ter mais trabalho com a tecnologia dela nos proporcionar algo que eu consigo por exemplo diário de classe eu uso o diário isso me poupa um pouco do trabalho que eu já tenho os recursos eu já tenho os recursos prontos entre aspas ali na sede eu acho que com certeza isso ainda vai vai melhorar muito né como você enxerga a atualização e aprendizagens dos docentes frente aos novos recursos tecnológicos o que que acontece conforme a gente foi precisando se desenvolver e não poder ter o contato com o aluno alguns professores foram se disponibilizando a mexer mais com tecnologia professores que antes não entravam nem no whatsapp para conseguir responder por diversos motivos que não vêm ao caso começaram a participar do grupo começaram a se inteirar mais do que estava acontecendo de acordo com aquilo que iam vendo que era necessário para a aula começaram até criar memes para se trabalhar dentro das disciplinas outros professores perceberam que estar com o aluno explicar para o aluno era essencial e que dentro dos horários que a gente tinha não era tempo suficiente então a partir dessa necessidade começaram a gravar videoaulas e a desenvolver cada vez mais essa videoaula o professor do ano passado para cá ele foi colocado num posto de aprendiz não em relação ao conteúdo da disciplina mas em relação às novas ferramentas que ele pode usar e o desenvolvimento ele se dá a partir do momento em que ele não quer usar esses mecanismos somente para o período de pandemia somente agora que ele está necessitando mas quando ele quer usar até depois que essa pandemia ia acabar vou dar um exemplo que muitas escolas estão usando o Google sala de aula o Google sala de aula é uma ferramenta que já existe há algum tempo que a gente já poderia estar usando há algum tempo e agora a gente vê como ele é bom por quê? antes a gente simplesmente não olhava para o Google sala de aula a gente deixava ele nem sabia que ele existia agora que a gente precisou a gente voltou a olhar para ele com um carinho especial e começou a se apropriar de tudo que ele faz então a gente já se habitua lá alguns professores eu já vejo colocando as notas no Google sala de aula para que ele calcule a média para o final do começo já organizando toda essa passa pelo Google sala de aula então a partir da necessidade e da disponibilidade ele já vai tentando ele já vai se desenvolvendo cada vez mais eu preciso mexer no Google sala de aula por causa dos meus filhos então tem que estar lá acessando tem que estar vendo postando as atividades e de alguma forma seja professor ou seja pai ou seja mãe conhecer o prazer eu sou o Google sala de aula todo mundo teve que conhecer sobre isso sim e é incrível essa diferença que faz porque conversa de bastidores de coordenação e professores nossa seria tão legal se nós fizéssemos o Google sala de aula igual o professor do meu filho faz então vamos fazer junto vamos ver como que ele faz vamos aprender a fazer desse jeito e daí a gente vai pegando as dicas até com os professores dos nossos filhos algum outro professor colega que sabe trabalhar mais que a gente porque essa troca também é muito importante para o nosso desenvolvimento eu vejo alguém que faz legal eu me aproprio um pouco da ideia e transformo aquilo para a minha cara isso é essencial e é muito incentivado assim em relação à tecnologia vamos lá para mais uma pergunta aqui no ensino remoto o que mais te surpreendeu Anderson? olha o que mais me surpreendeu foi como que os nativos digitais os nossos alunos mesmo usando maravilhosamente bem para recriação todos os recursos que são disponíveis eles têm dificuldade para conseguir usar para assuntos sérios por exemplo dificuldades para acessar um imenso institucional acessar uma sede ou Google sala de aula e a gente tem que adaptar as aulas para os alunos pensando em tudo isso em como a gente vai fazer ele aprender a usar mas você pede para ele usar um WhatsApp você pede para ele mandar um vídeo no YouTube você pede para ele te indicar qualquer coisa ele te traz a referência em segundos mas para usar de maneira mais séria ele tem uma dificuldade enorme e precisa ser trabalhado tudo isso no entendimento disso até esclarecimento também eles falam muito do não é cultura digital tem um nome também para isso são os nativos digitais eles são essa tradução é nativa digital a gente é imigrante digital e quem vem antes eu não lembro como que é mas ele esse pessoal que já tem essa cultura inserida ele tem uma cultura estou tentando aqui lembrar como que fala mas uma cultura assim que é quase parte dele ele nasce com dois anos já está acessando o YouTube pelo celular mas utilizar por exemplo um Word que tem um objetivo que é construir um texto de forma mais elaborada para ficar mais apresentável isso não tem esse ferramental para trabalhar e aí vale do professor olhar com atenção isso daí e assim vai ensinando duas coisas ao mesmo tempo então você vai escrever um texto sei lá até para falar dos tipos de letra até para falar da organização ali no Word como que você pode fazer que é algo que parece que é simples para nós uma coisa que eu falo nem tudo que é óbvio que a gente acha que é óbvio não é para os alunos então tem que pensar nos mínimos detalhes isso tudo sim e fazer isso faz com que eles olhem de uma maneira diferente para todas as ferramentas que ele tem você acaba incentivando a criatividade porque mesmo que você não vá trabalhar com tecnologia depois você vai fazer um trabalho onde você vai precisar de um texto escrito onde você vai precisar de uma apresentação o aluno já conhece as ferramentas ele também pode buscar um tutorial também pode buscar alguma coisa para melhorar o trabalho que ele vai te apresentar a gente está começando agora fazer com que tudo isso seja abordado para a gente aumentar o nível dos trabalhos entregues então é uma coisa que também é uma ferramenta muito grande que uma escola pode usar para desenvolver ainda mais o seu nível de qualidade sim sim acho que sempre pensando nisso olha isso aqui dá para dar uma melhorada nisso olha isso aqui se você fizer desse jeito olha como que fica mais apresentável também essa coisa às vezes de ter uma boa apresentação que eles não tem muita preocupação de como que mostra isso mesmo na época do na escola no presencial eles acham que qualquer trabalho está bom qualquer trabalho está bom seja numa folha de caderno seja numa folha num almaço é claro que o conteúdo do que ali é mais importante do que o aspecto mas também o aspecto não pode ser qualquer coisa que também isso a gente acaba preparando os alunos para o mundo do trabalho para o profissional deles de ter essa preocupação também de ter uma não é imagem mas de você apresentar algo que fique algo agradável né né também sim 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 e para você Anderson quais são os cuidados e os limites se existe se existe limite da tecnologia dos jovens com isso ou isso ligado a aprendizagem a gente tem que ter cuidado principalmente com os objetivos a tecnologia pela tecnologia pura e simples ela vai fazer com que você só desperdice a sua aula então você tem que ter esse primeiro cuidado a minha aula ela tem um objetivo a tecnologia que eu vou utilizar vai ser útil para que eu alcance esse objetivo se você utilizar a tecnologia só para utilizar como por exemplo já foi feito lá atrás eu usava usar um vídeo só para passar um vídeo sem nenhum objetivo sem nenhuma análise sem nada desse tipo quando você faz isso você desperdice uma ferramenta e desvaloriza essa ferramenta que é a tecnologia então fazer por fazer esse é o limite não faça por fazer faça uma coisa elaborada que você vai conseguir dar significado para aquilo a tecnologia sozinha ela não vai resolver sua vida ela não vai fazer com que a sua aula fique linda maravilhosa sozinha ela vai depender da sua criatividade do seu planejamento e de como você vai aplicar tudo aquilo que é necessário de como você vai aplicar aquilo que você sabe que é tecnologia para desenvolver o seu trabalho ela é só uma ferramenta a mais tinha um professor na Unicamp que falava que a melhor tecnologia que já inventaram para o professor de matemática era o giz colorido Marcelo Firio falava isso na aula de geometria plana e ele fazia desenhos maravilhosos com o giz colorido era uma tecnologia muito boa para ele desenhava muito bem mas a nossa realidade exige que nós continuamos a se desenvolver e a utilizar uma tecnologia muito além do giz colorido com todo o planejamento para que funcione tão bem quanto quanto né simples sim acho que é é um ponto crucial que você apontou aí né que eu tenho no objetivo do que eu quero fazer do que eu quero oferecer para os alunos a gente a gente pega essas ferramentas a nosso favor né não contra nós e fazendo os adequados que eu acho que isso que isso que é mais importante né disso tudo né então nós vamos chegando aqui nos últimos momentos eu tenho uns momentos de infecção aqui para o Anderson é a educação nunca mais será a mesma o que que você pensa sobre isso é é fato porque quando a gente conhece algo novo a gente nunca mais volta a ser o mesmo isso com qualquer tipo de conhecimento e pensando em tudo que a gente está vivendo num momento em que a gente tem um currículo novo habilidades novas competências socioemocionais chegando forte chegando a parte de tecnologia essa frase essa sentença não é verdadeira só por conta da tecnologia que a gente aprendeu a usar e que a gente conheceu mas porque a gente vai sair aprendendo tanta coisa depois dessa pandemia que vai ser impossível a gente tentar voltar o que era antes e conseguir fazer as coisas voltarem a funcionar ah verdade bom muito bom o papel do professor o papel do professor cada vez mais é ser um mediador dentro da tecnologia dentro dos conteúdos dentro das habilidades e fazer com que o aluno entenda como desenvolver essas habilidades e o papel do estudante ser livre e se libertar daquilo que atrapalha aprender a aprender então ele tem que ser livre aprender a aprender é a única coisa que a gente precisa dele obrigada pelo seu tempo obrigada por disponibilizar aí os seus seus pensamentos suas contribuições sobre a educação acho que isso favorece muito quando a gente olha um pouco para o que o outro pensa e nas contribuições né tão profundas que você trouxe aqui isso é muito importante né para a gente pensar um pouco assim da tecnologia e aprendizagem nesse momento que nós estamos se você quiser deixar uma mensagem aí fica à vontade eu queria agradecer pela oportunidade para ter um papo tão bom assim poder discutir o tanto que a gente discutiu é e me coloco à disposição de quem quiser discutir de quem tiver uma ideia diferente quiser colocar em prática não sabe muito bem por onde começar estou lá na Cecília Pereira aguardando as dúvidas pronto e disposto a conversar com todo mundo para a gente tentar fazer essa evolução acontecer que precisarem estou aí disponível vocês acabaram de ver a conversa com o professor Anderson espero que ele tenha trazido ideias né e mostrado alguns caminhos possíveis no uso dos recursos da tecnologia para proporcionar uma melhor aprendizagem dos nossos estudantes como ele apontou e eu reforço aqui a intencionalidade pedagógica a intencionalidade da aprendizagem tem que estar clara também com o uso desses recursos para o aluno entender a nossa intenção de aprendizagem a nossa TPC está quase chegando ao fim no próximo bloco eu vou falar sobre a avaliação que vocês fizeram da TPC passada e depois eu já caminho para as considerações finais dessa TPC nessa parte eu farei um breve comentário da avaliação de vocês referente à última TPC nós tivemos a participação de 199 professores essa avaliação de vocês as considerações de vocês elas nos ajudam a pensar em próximos temas de outras TPCs também é um termômetro para a gente entender é um termômetro para a gente analisar se está bom se não está e nas questões que a gente pode melhorar e nas reflexões das formações que fazemos aqui então a primeira pergunta foi como os temas abordados podem contribuir para o desenvolvimento de suas futuras ações então alguns de vocês eu peguei algumas né algumas contribuições né a gente teve bastante então vou comentar aqui né só farão com que minhas aulas melhorem pois captei vários pontos importantes que não valorizavam acho que isso é um aspecto né dos momentos formativos mesmo que sejam temas repetidos mas a gente sempre olha para aquilo de novo de uma maneira diferente a preocupação com o socioemocional deve fazer parte de nossa prática diária proporcionando uma formação integral dos alunos é nisso que eu penso também não só a formação dos alunos mas a nossa também organizar uma aula de maneira consciente planejada criativa capaz de produzir um efeito positivo entre as partes muito bem colocado né tanto para o aluno como para a gente são sugestões que podem ser adaptadas é isso mesmo de acordo com os objetivos da aula houve clareza nos assuntos abordados sim houve clareza em certos aspectos ao meu ver a professora misturou questões de organização de aulas presenciais com as aulas remotas eu também pensei muito sobre isso depois de ter gravado tudo porque a nossa referência são as aulas presenciais no ano passado nós tivemos um formato de educação que foi totalmente remota a maior parte do ano no finalzinho que algumas escolas abriram e nesse ano nós temos um ensino híbrido uma parte presencial uma parte remota e como a gente dá conta de tudo isso a intenção ela está presente nesses dois aspectos tanto para tanto para os alunos que estão presente como para os alunos que estão remotamente e é um grande processo isso que nós vamos aprender juntos das experiências de vocês também dos relatos de vocês para a gente compreender tudo isso todo esse momento que a gente vive hoje na área educacional sim todos os temas foram abordados de maneira clara e objetiva a maioria das respostas vocês disseram que sim que houve clareza sim principalmente deixar claro o objetivo o funcionamento da aula para os alunos assim eles poderão se interessar mais pela aula vale pontuar também a importância do acolhimento e da atenção aos alunos nesse período onde eles estão emocionalmente sobrecarregados e psicologicamente desestruturados por não ter a rotina escolar bem definida por diversos motivos eu percebi também que muitos de vocês se queixaram a respeito do áudio na parte da formação da PCNP Carolina eu já conversei com ela e ela vai refazer vai refazer a gravação assim que tiver disponível eu já aviso os coordenadores de vocês para ser encaminhado o drive com esse vídeo e a última questão que eu sempre deixo uma questão mais aberta de vocês comentarem a mais algo que vocês queiram e algo que nos traga reflexões sobre a TPC competências socioemocionais são importantes principalmente nesse momento da pandemia onde todos necessitam de atenção devido aos problemas que estamos vivendo achei bom conhecer o Canvas que pode funcionar como opção ao PPT Mix para realizar as apresentações e também acho muito boa a iniciativa do psicólogo na escola nessa época difícil da pandemia em que os alunos e mesmo os professores necessitam de ajuda acredito que as TPCs seriam melhores aproveitadas se fosse no sentido de instruir os professores principalmente os que não tem facilidade em trabalhar com ferramentas virtuais ensinando-os a manusear tais ferramentas a formação continuada é sempre importante mas vejo que o ideal neste momento ímpar seja focar mais em ações básicas e menos em questões avançadas mas de acordo com a EFAP Secretaria da Educação a TPC tem que ser um aumento formativo por isso que a gente sempre traz um tema de pedagógico para tratar aqui e acredito que essa parte que não tem facilidade com ferramentas virtuais acho que um pouco acho que o Anderson trouxe bastante contribuição nesse aspecto acho que quando a gente gosta de alguma ferramenta a gente procura conhecê-la mais cada vez a gente vai ficando melhor naquilo que faz e com certeza eu espero em outras formações trazer mais algumas ferramentas para vocês obrigada por essa contribuição a TPC sempre aborda as situações se nos auxiliando em nosso dia a dia tanto no ensino presencial híbrido ou remoto então pessoal na TPC de hoje eu sugeri uma atividade do desenvolvimento de uma macro competência socioemocional vocês assistiram a entrevista a conversa com o professor Anderson depois eu fiz um comentário sobre as avaliações sobre a avaliação da TPC passada espero que mais essa TPC ajude no trabalho de vocês auxilie na prática de vocês espero que todos vocês estejam bem espero que todos estejam se cuidando eu sei que nós estamos num momento delicado parece que este ano a pandemia ela está pior do que ano passado mas eu tenho certeza que todos nós juntos um acolhendo o outro um escutando o outro nós vamos superar tudo isso um grande abraço a todos e até a próxima TPC